E aí galera, eu sou o Rafael Sanzo e estamos aqui no Saída Nerd, indo para o pré-lançamento de Star Wars Destiny, Espíritos da Rebelião, que vai acontecer em todo o Brasil, mas a gente está indo para o de Campina Grande, no Tio Gera Geek. Estou aqui com o meu amigo Sérgio, vocês conhecem, que me dão umas porradas lá na última partida do Star Wars Destiny, e vamos ver se vai acontecer diferente nesse torneio que vai ser feito por lá. Então, fica aí com a gente que eu vou mostrar para vocês como é que é esse torneio. Então chegamos na Tio Gera Geek, a primeira plot twist é que não vai ter torneio, vai ser um for fun, então vamos analisar quantas vitórias eu vou ter nesse jogo. Então vocês vão ver aí a abertura dos buchos, eu já abri um, sem querer, sem querer não, foi a questão de, né, pessoa muito afoita. Aí depois eu gravei o outro, então vamos dar uma olhada com o pessoal lá dentro, como é que está. Aqui está o bairrismo, o pessoal de João Pessoa só não canta, ninguém fazendo nada, está junto. É só antissocial aqui. É, antissocial, Campina Grande do outro lado. Mais tarde vai ter uma briga, todo mundo junto. Então vamos fazer um unboxing, eu já comecei pegando isso aqui, do cargueiro de contrabondo. Pode segurar? Vamos usar as outras duas. Vamos botar o bastão lá do... Ah, não, pegando o leque do... Ah, isso é bom? Isso é bom, isso é bom, isso é bom. O iWeb montada. Vamos lá, uma lendária. Vamos lá, uma lendária, que é legal. O que é isso? Ah, uma lendária. É uma lendária. O IG88. Personagem, 15, 20. Vamos ver como é que eu vou me sair hoje. E aí, pessoal, teve a segunda plot twist, porque na verdade teve um torneio. Foi um torneio for fun, com quatro rodadas, sem corte. Eu fiquei no top 4. Eu fui totalmente prejudicado pelo pareamento. É, eu vou dar essa desculpa. Eu perdi a primeira para Sérgio, vocês conhecem o deck de Sérgio. Ele incrementou só com uma ou duas cartas da nova coleção. Porque no torneio você poderia abrir os boosters e se alguma das cartas fosse interessante para o deck que você já trouxe para o torneio, você colocava essas cartas no seu deck. E aí, jogava com elas. E ele botou uma ou duas que mais ou menos ele não usou, pelo menos na minha partida. E eu perdi a primeira, mas aí eu ganhei as outras três. Sendo que aí as vitórias foram contra pessoas que não tiveram muitas vitórias como as outras pessoas. Porque as outras pessoas que empatou um monte de jeito por 3-1, não conseguiram vitórias. Então as outras pessoas venceram pessoas que conseguiram mais vitórias. E aí, na pontuação, ficaram acima de mim. Aí eu ocupo o Luan, pelo espalhamento, porque ele colocou o prédio, que está em segundo. Enfim, Sérgio foi o campeão desse torneio. Semana que vem, final de semana que vem, no dia 3 e 4, eu acho. 1 e 5, 2 e 3. 3 e 4. Vai ser a quinta pessoa na Mulligan Big Store. Vai ter o torneio que todo mundo está aproveitando o pré-lançamento para fazer um torneiozinho. Vai ser a compra dos três Boosters. Sendo que aí eles vão fazer uma regra mais doida. Que é, tipo, pegar os Boosters. E você pode usar qualquer carta que sair no seu deck que você já trouxe. Então, seguindo o limite de 30 cartas. Mas não tendo problema de facção, de cor de facção, de vilão, ou herói. Então, tipo assim, é para você usar quantas cartas possíveis. E, Fofan, então vamos ver se vai ficar interessante essa proposta. Mas eu sempre prefiro seguir as regras, pelo menos um pouquinho. Para a gente, pelo menos, conhecer as cartas, mas saber conhecê-las com a verdadeira maneira de jogar com elas. Então, é assim que você consegue conhecer realmente as cartas e não só utilizá-las. Mas, vai ser engraçado. Por exemplo, se o cara tiver de Poe e conseguir um Booster, uma Slave. E tiver Poe e Rey ou Poe e Rey. Aí você bota Slave só por Fofan. Então, pessoal, esse foi o vídeo do pré-lançamento de Star Wars Destiny, Espírito da Rebelião. O jogo vai, acho que em breve ter, eu não sei, vou obter a data, vai estar sendo lançado. Todo mundo vai poder comprar os Boosters normalmente, nas lojistas, na Galapagos, etc, etc, etc. Mas, foi uma boa maneira para a gente já ficar naquela ansiedade e ver o que é que vai ser essa coleção. A gente já viu digitalmente, né, os vários vídeos, os spoilers que saíram. Mas, agora, jogando, pegando as cartas, é muito legal ter essa sensação novamente. E uma sensação de ter, como direi, material disponível depois de tanto tempo esgotado. Mas, vamos ver se nessa segunda remessa, a Galapagos faz certo e pega um monte para a gente poder aumentar a competitividade e ir a mais pessoas jogando o jogo. Porque, senão, vai ser de novo aquelas pessoas mais abastadas, ou quer dizer, abastadas, ou ricas, enfim, abastadas. Enfim, aquelas pessoas que, tipo, vão chegar primeiro e comprar cinco caixas de Booster e pronto. E os outros vão ficar vendo navios, como fui na última vez. Porque ainda tem um agravante que, nessa nova coleção, não tem os decks iniciais, tipo, ela é uma expansão. Ela não tem um deck inicial também. Então, vamos torcer para também mandar, junto com essa remessa, os decks iniciais de Kylo e Rey. Beleza? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. É muito importante ter vários polegarzinhos para cima, para a Galapagos ver que esses vídeos são legais, são interessantes, para manter esse assunto, está o Ordesdex aqui no canal. Então, clique em compartilhar também. Não esqueça de olhar nossas redes sociais. E até a próxima. No Instagram, eu mostro para vocês se eu ganhei esse outro torneio ou não. Esse torneio é muito louco. E até a próxima. E aí 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 Obrigado.